Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com Mercenaries of the Kingdom, First Blood, um jogo de RPG, roguelite, aventura, part-based, part-based seria tipo você contrata mercenários e fica num grupo, sinceramente eu acho que é um survival, mas enfim. O jogo foi oferecido pelos desenvolvedores, então muito obrigado, está aí Early Access 1.4, e parece interessante, né? Então vamos lá, lembrando que estamos em live na Twitch Fox May, tem links na descrição, quem quiser participar fica à vontade, e quem quiser curtir o vídeo e se inscrever no canal também fica a cargo de você. Então, é Quick Run, né? Grassland, fique vivo o máximo possível, é um survival. No futuro, é que, é, está em Early Access, então ele vai adicionando algumas coisas, né? Apesar que não parece ser roguelite não. No futuro, armas mais poderosas, que só estarão disponíveis na história, ou seja, a história não está disponível ainda. Aqui você mata inimigos, coleta moedas, contrata mercenários, compra baús, né, de loot, e procura por shoppings ao redor do mapa. Repita. Tá bom. Vamos ver. Que da hora! O arco, eu tô... Que legal, cara. Interessante. Eu posso mirar aqui? Por que você tá mirando aquele bicho? Interessante. Então, tem que tomar cuidado com a palavra RPG, tá? RPG envolve status. É. É, 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 mas ainda não. Speed, Violet, Chessy... Lucas Mongola. Hugo Hamed... Vongola. Vongola, desculpa. Andrea Schmidt. E ali, ele reclamava do meu, do meu Times New Roman. Tá, mas vocês vão atacar, o que que é? Ice Feet, Pike e Small Backpack. Mais dois de capacidade de inventário. Ah, eu peguei tudo? Ah, que legal. E agora? Como é que eu saio? Como é que eu saio? Ah, é o F, desculpa. Vocês vão atacar? Vocês não vão atacar? É, eles estão atacando, né? Mas eles estão atacando na velocidade glacial aqui. Nossa, gente. Pera aí, tá um pouquinho alto, né? Pronto. Então, eu peguei um Pike aqui, eu equipo ele. O que que eu faço? Ah, tá. Equipo, ó. Sem coins, fiz cold damage. Então, eu equipo, né? Eu posso equipar... Ah, eu posso equipar vocês também. Nossa Senhora. Sério? Nossa, mas como que eu sei, cara? Botão direito, vai pra lá? Não? É... Item? Item. É, coinet. Vai drop desaito na mercenário. Depois... Ah, ué. Eu tenho dual hands aqui? Interessante. Então, o esquema é eu comprar o máximo de mercenários possíveis? Então, o esquema é eu comprar o máximo de mercenários possíveis? I.O. Ah, eu... É... O esquema é eu comprar o... Mais mercenários, né? Mais mercenários virar com uma... Com uma arminha bunda. Então, eu preciso comprar o... Preciso comprar o cantor do Linkin Park. Cadê? Boa. Armadura, poção. Tá. Pera. É... Tá. Pera. Vamos lá. É interessante. Armour modifier. Percing damage. É o item? Ah, o Apple Mod. Tá aqui, isso. Ataque 25. Então, eu vou usar uma cimitária. Você vai usar isso aqui. Uma arma secundária aqui. É... Light Fit Armor. Então, você aqui. Você dropa aqui. E isso aqui é o Shooter's Bracelet. Aham. Então, como eu tenho... Né? Bracelete. É hand? É arm? É head? É body? É leg? É item? Tá. E fiscal armor. Beleza. Agora estamos fortes. Toma essa cimitária. Toma. Vum. 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 Cadê? Aqui. Vum. Ó. Ó. Vum. Eu não sei quando que eu vou tomar dano. Porque eu usei... Tem um rato ali. Ah, tá. Ataca, filho. Preciso de mais mercenários, né? Ah, interessante. É interessante. Parece ser meio bobinho, mas é interessante. É... Quanto mais junta, melhor, né? Mais dano eles tomam, né? Eles estão tomando dano? Estão tomando dano. Qual é o número de dano? Não tem número de dano aqui? Sim. Apply. Quer comprar mais mercenários? 240. 240. É... O que é isso aqui? Ah, formação. Tá. 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 Geralmente, quando você apertar ESC, você sai do menu, tá? Vamos pra cidade, então. Ele não tem feedback. Você não sabe que você tá tomando dano. Você não sabe quem está tomando dano. Tem um número vermelho que subiu ali, mas deve ser crítico. Não sei. É... 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 Bem estranho, tá? E eu... Eu arrisco dizer que não é hog light. Ué. Ué. Pelo que eu tô vendo aqui, o esquema é a gente ficar parado, matando... Parado não, né? Dando o máximo de dano possível em todo mundo. Ah, quem é aqui? Eu vou no meio deles. Vai, pronto. Tá aí, ó. Tá aí, pronto. Túnica. Isso é uma túnica? Parece calças. Ah, todos eles já tem. Tá. Vamos pra cidade? Deve ser mais interessante. E também creio que seria melhor uma arma ranged, né? Esse aqui eu quero ver. Esse aqui eu quero ver. Ah, bom rutinho. Pronto. Ah... Ah... Dos... Ah... Dos dois... Tá, então aquele ali é mais forte. Ah... Leg armor. Tem um chefe aqui no meio, tá? Um ali, sei lá. Corra, mercenário. Corra. Eu acho que era mais fácil eu ter... Ah... Aberto vários baús do que ter contratado os mercenários. Eles tomam muito dano. Não adianta nada ter vários mercenários. E você não tem dano pra matar ele. Vamos, vamos, mercenários. Vamos, vamos. 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 Olha isso. É horrível. Não tem feedback nenhum, cara. Rápido, rápido. Vamos. 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 Ah, tem tempo, é? O que eu faço agora? Ah... Horse harness. Ah, armadura bruta. É montaninha. Vamos fazer um teste. Tirando os bichos que voam, né? Ah, agora tem arqueiros. Olha que legal. Hand armor. Escuton. O que é isso? Vou comprar aqui. O que é escuto? Hand. Ah. É o escudo? É o escudo. Eu posso vender. É o escudo. Ah, bate todos! Ah! É muita coisa! Superbidogger... Hand... Arm... Não... É, eu vou deixar o mais forte... Já temos dois cavalos, eu e ela, né? Ah, for sure, está... Tá... É, onde é que eu ponho isso? Eita, é... Grande coisa! Ah, preula! Eita, Jeová! Vamos! Vamos! Lute! Ou quer dizer, fuja! Ou sei lá... É isso! É... 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 Lute! É um mercenário e lute! Peguei uma arena! Agora eu vou ocupar você, tá bom? Uma armadura, pare. Uma Morningstar, você. Então você vem pra cá agora. Capacete, você. Tuva, você. E um escudo. Um cutelo. Um... Falto. A gente não vai ficar forte não, né? O que a gente acha é isso, filhão? Ah, é uma Steph que tá dando mágico É muita coisinha Assim É interessante a gente ficar se movendo Mas, cara, você vai tomar dano E outra Não tem um vermelho e um verde, né? Por exemplo, ah, eu tenho uma armadura Se eu segurar a armadura, ele pode mostrar os valores De vermelho e verde E compara, olha, essa aqui é melhor Isso e aquilo, não, não tem É É complicado, cara É complicado, é interessante, mas Tipo, é bem, bem complicadinho Bem complicadinho Olha o outro arco, finalmente Ah, throwing knife Ah, tem outro baú aqui E você pausa muito aí E faz o gerenciamento E, sabe? Ah, arco Vou vender o resto, né? Não quero shield também É legal Porque você pensa assim Que você pode ter Vários mercenários Até 200 ali Tá mostrando, por exemplo Mas Ao mesmo tempo Você precisa Cara, o gerenciamento Vai ficar Animal O gerenciamento Vai ficar Animal Eu vou Tentar Assim, numa campanha Deve ser mais interessante Como, né? Eu vou Vou morrer aqui Numa campanha Deve ser mais interessante Por quê? Porque talvez Se ele fizer a campanha Do jeito certo Fique legal Você tem uma cidade Você tem um lugar Onde você repousa Onde você gerencia Não Não que você não vá Gerenciar e combate Não tem problema Mas assim Dá pra ser Bem interessante Né? Aqui É muito tempo Parando Pausando Comprando loot Lootando Não tem tecla Que faz isso rápido Pelo que parece Não tem como você saber Se realmente É melhor Ou se não é Ah, eu tenho Cinco capacetes Beleza Eu vou equipar O melhor do meu personagem O segundo melhor Eu vou equipar nela Mas eu sei se tem No meu segundo Eu sei se tem Melhoria ou não Não, vou ter que ficar lendo Vou ter que ficar lendo Isso é só capacete Pra um Eu sempre vou passando Melhor loot pra mim E vou fazer o gerenciamento De passar o Segundo melhor pro segundo Terceiro melhor pro terceiro E por aí vai Fica muita coisa E duzentos mercenários? Não É muita coisa Então assim Não é ruim Senta aí ali Não é ruim Mas Cara Você começa a jogar Você já vê pra onde Quais são Você começa a ver O peso Que ele vai ficar Mas é interessante Tá Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, questões Curtiram, compartilharem Na inscrição do canal Fica a cargo de vocês Deixem os comentários Que vocês acham Eu vejo vocês nos próximos vídeos Obrigado a todos E até a próxima E até a próxima